E o vídeo de hoje é especialmente para você que está aí se preparando para o Enem de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Regia Rodrigues, sou professora em História da Arte e nesse vídeo vamos falar sobre Modernismo no Brasil. Você aí que está se preparando para o Enem já sabe que o Enem costuma privilegiar conteúdos ligados ao Modernismo e à Arte Contemporânea. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Modernismo no Brasil, a forma com que o Enem costuma cobrar questões com esse conteúdo. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre os antecessores. Então dois nomes que são importantes e que na verdade foram aqueles que abriram as portas para o Modernismo são eles, Lassar Segal e Anitta Malfatti. Ambos estudaram fora do Brasil, trouxeram para cá uma estética extremamente renovadora. Na verdade as exposições de Lassar Segal eram vistos assim com olhos curiosos porque era uma produção feita por alguém que veio de fora, inclusive não era uma produção assim tida como uma produção de artista brasileiro. Então apesar de ser um cara que foi muito importante para o Modernismo, ainda naquela época não era vista como um artista brasileiro. Já Anitta Malfatti teve uma carreira muito importante, uma história muito importante que facilitou aí a questão da introdução do Modernismo no Brasil e ela trouxe então uma obra, uma arte que tinha influências da arte do expressionismo, do impressionismo, do falvismo. Estudou fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. Essas primeiras exposições mostravam uma mistura entre essas vanguardas europeias, esses movimentos que estavam acontecendo lá na Europa. Eles então meio que fizeram exposições antes mesmo da inauguração real do Modernismo no Brasil. Fizeram algumas exposições individuais, as pessoas olhavam com um olhar meio duvidoso, meio questionador, mas que no final era tido muito mais como algo curioso do que como arte propriamente dito. Temos então o início da arte moderna aqui no Brasil com um grande evento que foi a Semana de 22. A Semana de 22 foi elaborada, foi feita com um movimento ou com um evento coletivo para inaugurar em linguagens diferentes o Modernismo no Brasil e a grande intenção do movimento, do evento da Semana de 22 foi a juntar a estética modernista europeia com a arte, com a cultura brasileira. Então foi uma junção entre estética modernista e cultura brasileira. Grandes nomes participaram desse evento como Mário de Andrade, Osa de Andrade, Menotti Delpica, Dica Valcante, Lassar Segal, Anitta Malfatti, nós temos Vitor Brechere, nós temos Oswaldo Guilde e vários outros nomes. Foi um evento que englobou então a questão das artes visuais, a questão da literatura e da música com Vila Lobos. Temos um nome muito importante da Tarsila do Amaral que mesmo não tendo participado da Semana de 22 participou da primeira fase do Modernismo no Brasil porque chegou aqui no Brasil no final de 22 e ela então formou o grupo dos cinco junto com Anitta, com Menotti, com Oswald e com Mário e nesse grupo dos cinco eles fizeram algumas viagens nas quais ela elaborou a primeira fase que foi a fase Antropofagia assim como Oswald escreveu seu texto Antropofagia também por conta dessas viagens que eles fizeram um resgate à cultura puramente brasileira, sem influência estrangeira alguma. Essa então foi a primeira fase do Modernismo no Brasil que compreende a 1922, a Semana de Arte Moderna, até a década de 30. E início da década de 30, caminhando um pouco mais, nós temos o início da segunda fase do Modernismo no Brasil que foi assim uma consequência da crise de 29 e várias outras transformações que estavam acontecendo aqui no Brasil transformações sociais, políticas, culturais e artísticas. A segunda fase é tida como a fase da estratégia associativista e a fase da procura por uma temática social ou seja, começaram a se procurar, a se preocupar em representar questões sociais na sua arte. Nós temos dentro da proposta da estratégia associativista alguns grupos como o SCAM, o CAM, o Núcleo Bernardelli e o Grupo Santa Helena que foram grupos muito importantes para a consolidação da arte. Na verdade, essa segunda fase foi uma fase de consolidação. A primeira uma fase de introdução e a segunda uma fase de consolidação. Consolidação. O SPAM, ele foi composto por integrantes da Semana de 22, era um grupo extremamente elitista. Já o CAM, eles diziam que eles detestavam a elite, que eles não tinham sócios doadores. Então, era um grupo que buscava mais uma arte democrática. Nós temos o Núcleo Bernardelli, que tinham ali alunos que vieram da Academia de Belas Artes e queriam uma proposta de ensino de arte diferente, com mais liberdade, que fugisse dos moldes tradicionais da academia. Surgiram aí os tão conhecidos Ateliê Livres. Nós temos o Grupo Santa Helena, que foi um grupo composto por trabalhadores comuns, por pessoas que moravam ali no bairro do Cambuci, por imigrantes italianos, que tinham em comum o gosto pela pintura, pelo fazer artístico, pela escultura, pelo desenho e por estudar técnicas da arte. Um nome importante do Grupo Santa Helena foi o Alfredo Volpi. Temos, então, na década de 52, eventos muito importantes, que foram as primeiras Bienais. A Bienal de 1951, que veio aí para competir com os grandes eventos de arte internacionais. Até hoje, a Bienal de São Paulo é tida como a principal evento de arte da América do Sul e o segundo maior evento de arte do mundo inteiro. A Bienal de 53 foi muito maior, já começou a ser feita a partir daí, no pavilhão do Ibirapuera, local onde é feita até hoje as Bienais de Arte de São Paulo. É conhecida como a Bienal de Guernica, porque veio ao Brasil a obra Guernica de Pablo Picasso, trazendo também os olhares da mídia do mundo inteiro para registrar esse grande evento aqui no Brasil. Aconteceram nas primeiras Bienais a introdução da arte abstrata e da arte concreta aqui no Brasil. Temos também, na década de 60, o tropicalismo, que foi um movimento muito mais musical do que das artes visuais e que falava sobre aquele período tão conturbado, período do regime militar aqui no Brasil, a questão da censura. Foi onde surgiram os festivais de música tão famosos, que trouxeram à tona grandes nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, ator Quato Neto e vários outros artistas muito importantes para a história da arte brasileira de uma forma geral. Lembrando que no nosso canal temos vídeos sobre todos esses assuntos, além de vídeos individuais sobre os principais artistas brasileiros, tanto do modernismo quanto da arte contemporânea. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe aquele like e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.